É, tem que aguentar a escada, é igual a Gabi Catuzo. Cadê a Gabi Catuzo? Vamos ver a Gabi Catuzo. Gabi Catuzo sendo tóxica. Top 10 Gabi Catuzo sendo escroto. Tô até agora esperando ela repetir o anúncio do meu sub, tá foda. Pau no seu cu! Você veio aqui pra... Como é que é? Eu sortei o pau no seu cu. Eu sortei o meu pau no seu cu. Você me causou um estresse desnecessário, tá? Tá certa ou tá errada? Tá certa, tá certa. Não, eu acho que tem que anunciar todos os subs. Todos os primes aqui são anunciados por mim. Inclusive pela Role, né? A Role dança pra eles. É o Cell Beat Mulher, né? Ela é foda mesmo, Cell Beat Mulher. Ele vai me filmar de novo. Vai acabar a live agora? Não, eu vou acabar ela depois de amanhã, mano. Vocês vão me assistir dormindo e mijando. Não que eu mije no meu quarto, né? Mas eu sou meio errado, desculpa. Vou me assistir dormindo e mijando, manos. Não que eu mije no meu quarto, manos. Mas eu sou meio estranha, manos. E aí, tá certa ou tá errada? Tá certa ou tá errada? Gabi e Catuso corroboram com a minha tese de que o sub adora ser humilhado. É, isso é verdade. Sempre errada? Totalmente forçada? Na real, não deve ser nem metade do que aparenta. Errada? Errado quem assiste? Certo, os subs gostam de ser humilhados. Vamos partir pro próximo. Gabi, não precisa ficar apertando a tecla. É só segurar pra atirar. Ai, é sério! Nossa, velho! Se você não tivesse me falado, eu ia estar jogando assim o tempo todo, ó. Não é mesmo? Puta merda! Me falou um bagulho muito novo, mano. Nossa! Imagina se eu tivesse ficado jogando o tempo todo assim. Agora você me salvou, né? Porque agora eu não vou precisar jogar assim. Puta que pariu, mano. Vai achar o que... Fazer, velho. E aí, certo ou errado, Gabi Cattuso? Certíssima! Vocês dão umas dicas muito merda! E quando dão, ainda tá errado! Caralho, quantas vezes eu já me fodi por causa de você na porra dos games, cara! Caralho, meu Deus! No Resident Evil, então quantas vezes eu fui e voltei? Porra, os caras dando dicas erradas! Meu Deus do céu, cara! GTA Santo André! Puta que pariu! Meu Deus, Gabi Cattuso! Pra mim tá certo! E aí, certo ou errado? Certo ou errado? Pô, o cara deve achar também que você é retardado mental, né, cara? Caralho, você tá jogando a porra do jogo ali, já tá no quinto inimigo, cara! Caralho, imagina a quantidade de MDS, SCLC e que agonia que ela tá valendo nesse chat, cara! Pra ela ficar estressada assim, imagina! Caralho, ela devia tá olhando pros chat, tava geral, hein? MDS, SCLC, que agonia, mano! Porra, quando o maluco soltou a dica... Vou até ver de novo essa! Gabi, não precisa ficar apertando a tecla, é só segurar pra tirar! Ai, é sério! Nossa, velho! Se você não tivesse me falado, eu ia tá jogando assim o tempo todo, ó! Não é mesmo? Puta merda! Me falou um bagulho muito novo, mano! Nossa! Imagina se eu tivesse ficado jogando o tempo todo assim! Agora você me salvou, né? Porque agora eu não vou precisar jogar assim! Que pariu, mano! Vai achar o que fazer, velho! Aí ela começa a jogar aí... O maluco tava certo! Cês viram? Cês viram? Ela começou a jogar e... Ela tava já com nervoso! Ela não é boa no game! Valeu, The Rivia! Não deu ajuda! Vamos lá, vamos lá ver isso aqui! Vamos ver isso aqui! Pô! Por que deletar minha mensagem? Eu não posso nem tentar arrumar uma namorada, mas... Eu não posso ver o que eu! Você quer tentar arrumar uma namorada? Vai falar com a puta da sua mãe que ela te ensina, velho! Porque não é assim que você vem arrumar namorada, não! Porque eu não arrumar uma namorada! Você é tão fudido na vida que você tem que vingir o saco da stream dos outros! Ah, mano! Quer saber? Eu não tenho saco, não! Dá pra arriscar, não! Fala no seu cu também, velho! Tá mech, tá mech! Quer arrumar uma namorada? Fala com a piranha da sua mãe que ela te ensina! Não enchei meu saco, não! Caralho, mano! E aí foi, pô, meio desnecessário! E aí? Tá certo ou tá errado? Tá certo ou tá errado? Desnecessário, né? O maluco foi arrumar uma namoradinha no chat, só tinha homem! Ela podia ter falado, como é que tu vai arrumar namorada aqui, seu filho da puta, se tu só tem tarado no meu chat? Se fosse namorado, tudo bem! Desnecessário? Tá certa? Tá certa? Caralho, que amargura, né? Totalmente avulsa! Mas isso aqui, cara, é a stream! A stream é um trabalho que exige muito do streamer! Que estressa! O cara tem que performar! O cara tem que ver o público! Tem que dar atenção ao público! Tem que falar com os primes que estão no Discord conversando! Não é fácil, não! No Discord baniram o cara porque perguntou se alguém queria ver anime com ele! Same Energy! No Discord meu? Discord? É? Quem era o cara? O Hélio Mendes! Era alguém novo! Pô, que isso, cara? Porra, nego não entra no Discord! Quando não entra, vocês banem o cara? Vamo lá! Acho que quero ver a resposta da Gabi! O quê? Ah! Olá, pode me dizer onde eu acho meninas ruídas igual a você? Todas as pessoas que não forem esse rapaz, por favor, abaixem o volume! Vai tomar no seu cu, seu filho de uma puta! Tá procurando mulher ruiva? Pinta os pelos do saco de ruivo, seu desgraçado arrombado do caralho! E chupa teu próprio pinto, seu merda! Se tem que gostar da mulher pinto, seu merda! Porra, não! Mas tá certa! Tá certa! Certíssima, cara! Certíssima! Caralho, se tem uma coisa que eu acho retardadíssimo, são esses caras que ficam procurando moleque e tem alguma característica certa! Caralho, moleque é japonesa, moleque é ruiva, moleque é loura, caralho, o cara, isso é doença total! É, moleque é gorda, isso é doença total, total, o cara é completamente doente! Psyco incel! Porra! Não, ela é forçada, ela é forçada, dá pra perceber que ela força a barra! Mas isso é muito escroto, cara! Caralho! Será que a família dela viu esses rages dela? Não sei, mas a família dela não deve estar muito preocupada com isso, não, cara! Aqui, ela 800 sub! Nessa época aqui, ela devia estar nadando no dinheiro! Vamos lá! Jogando até 5 da manhã, porra! Aí não dói! Aqui, Yuri, mal interagiu com o chat, já mandaram a pergunta-chave da minha stream! Mas e aí, é ruiva natural? Me faz a prova virada! Não, não, mano, a raiz do cabelo nasce loira só porque ela curte mesmo, porque daí o resto é ruivo! Ela nasce loira, mas depois ela troca de cor, porque eu sou tipo camaleão, assim! Yuri é a mesma coisa, todo mundo, tipo camaleão! É assim que funciona, com certeza! Caralho, mas ele deve ser muito chato, cara! Caralho! Tá certo, se der espaço, o maluco manda foto, é isso aí! Porra, filho, imagina como é que deve ser o Instagram da Faiê! Imagina o que deve ser o Instagram da Faiê! Vai pintinho japonês! É foda! Ela já falou como é? Já? Vamos lá! Pode subir! Alguém sabe quem a Gabi namora? É a sua mãe, mano! Tá na cama, aqui atrás! Prendi ela embaixo da cama, quer ver? Quer ver, eu apresente sua mãe aqui, ó! É a sua mãe que eu namoro, ó! Aquela cadela! Ela tá aqui embaixo, ó! Tá vendo? Ela tá enfiada ali, mano! Porra, cara! Meu Deus do céu! Caralho! Por que a gente quer... Porra, mano! Caralho! Por que alguém perde tempo em ver isso? Não, isso aqui... Ela tá na live dela! Vendo a porra dos esportes aqui! Aí o maluco chega... Caralho! O maluco que fica vendo o casalzinho... Iaiai, lindinho... E pergunta... Alguém sabe quem é a Gabi namora? Porra, vai tomar no cu, cara! Tá certo! Certíssimo! Certo ou errada? Certo ou errada? Certo ou errada, Gabi Catuso? Nessa? Certa pra caralho! Errada! Ó o... Ó o Alan Vitórias! Errada! Já fiz essa pergunta numa live, ó! Porra, Alan Vitórias! Aí tá foda! Certa pra caralho! Tá certo! Tá certo! Tem que humilhar! Os caras que não são braços! Vamos lá! Próxima! Oi, Gabi! Qual gravador você usa para live? Sério que você visita a live é a primeira vez e se você quer saber qual o aplicativo que eu uso pra streamar, eu uso o seu pau no meio do seu pú! Eu faço um oito com ele pra ele entrar na sua bunda, é isso que eu uso pra streamar! Serve assim? Mas tem uma porra que me irrita! É o cara entrar na live e falar assim, Balta, se eu te der um Prime e você me ajuda com não sei o que, isso me irrita, cara! Ou se eu fizer um Donation pra você, você imita um Urango Tango cantando a música do Gilberto Gil, plantando bananeira? Isso me irrita! Não, hoje em dia eu falo que ajudo, o cara vira Prime e eu não ajudo! Hoje em dia eu faço isso! Fala, manda um Donation aí, o cara manda e eu não ajudo! Justo, né? Um long gameplay vai fazer isso! Pô, o cara perguntou na moral! Porra, cara! Aparece aqui, a primeira vez no chat, ó! Ó o Sr. Rodrock aqui! Primeira interação! Seguindo desde agosto de 2021! Filha da puta, nunca falou! Prime há três meses! Não tem duas mensagens! O homem deve ficar cozinhando e assistindo a live, não é possível! Aí, mas isso daí é foda também, porque aí o cara chega e pergunta assim, pô, Balta, qual a parada que tu streama? Aí o cara já prima um mó tempão, só que a Twitch mostra ali a primeira vez no chat! Aí você recebe uma... Streama com o meu pau! No meio do seu cu, velho! Mano! Aí ela fica com raiva, mas a culpa é da Twitch, entendeu? Baltar, se eu virar Prime, você imita um macaco plantando bananeira cantando a música do Gilberto Gil? Eu só sei essa parte! Quantos Prime merece essa performance do Gilberto Gil? Vamos lá, vamos lá pra Gabi! Ele acabou de estragar a gameplay, mano Ele acabou de estragar a gameplay, velho Ele acabou de estragar o jogo, mano Pô, olha as mortes da Kamikatu O maluco tá dando agonia, olha aqui O maluco mandou Tem um atalho por cima, kkk Perdão pelo backseat, mas a aflição é maior O maluco tava aflito Vendo a performagem Olha as mortes dela, olha só A aflição é maior Mano, alguém bane o Lulu Que é desbichado, por favor Olha lá, olha a morte dela Ele acabou de estragar a gameplay, velho Ele acabou de estragar a gameplay, velho Vai morrer de novo, mesmo jeito, ó Ele acabou de estragar a gameplay, velho Olha lá, mesmo jeito Essa performance, Gabi e Catuso Aflige o follow Aflige o prime Aflige o cara que tá entrando pela primeira vez na live Dá agonia Você tem que saber, você tem que jogar o jogo Porque você performa bem As pessoas tão na live pra ver a sua performagem Se você não performa bem nesse tipo de jogo Não joga Não é pra você Se você tem um dedo duro Tendinite Mão podre Nove dedos Vai jogar autogame Aê a camomila aí, ó A camomila recebe muita pergunta lá É ruiva natural? Duvido que não Primeira interação com o chat Pergunta que não quer calar É ruiva natural? Duvido Ah, não recebe não? Que isso, cara? Como não? Já bloqueou o ruiva natural Na Twitch Ah, eu não consigo acreditar Que eu não recebo Ela não tem o mesmo Preparo psicológico Que eu Quando se trata de performagem É, mas na verdade Nenhum streamer gosta Que você Critique a performance dele Nenhum streamer Nenhum streamer Porque se o cara Tá no patamar de streamer Quer dizer que o cara É um jogador diferenciado E eu ainda vou fazer Uma Um favor pra ele Eu vou banir ele De dar donate Nos canal da Twitch Eu vou reportar ele Pro streamlabs Pronto Agora vai ser bem legal Pra você, viu? Não, o cara acabou de Ser Ela morreu estupidamente De novo Não, o cara acabou de Ser Ah lá Ela não tem os comandos Ela não domina os comandos Do game Aí fica puta Valeu, Pedro Fala, Bero Tava esperando O Amazon liberar O praim Pra renovar TMJ É foda Eu também fico nessa angústia Ô, Pedro Eu entro todo dia Aqui nos canais Que eu sou a Prime Faê Deká DaniPlayer Casimito Gaulês Valeu, Kaká Todo dia eu entro Fala assim Caralho, será que é dia De renovar o Prime? Gabi Catuso também Kriptonite Ah, e também tem o Prime Da Lali Burger Vamos lá ver O último Da Gabi Catuso Ela responde só os subs Ou ela só me ignorou Como todo mundo faz Ai, olha pra mim Ninguém presta atenção em mim Meu vovô Ai, eu sou aqui do marado Ai, que vida de merda Eu preciso de atenção de streamer Pra me sentir alguém na vida Caralho, agora Quem é pior Eu ou a Gabi Catuso Cara Eu? Somos iguais? É a mesma merda? Voltar a minha nota Quem humilha mais? Eu só humilho quem merece É isso, é verdade Ela é embaixadora da Razer Pior que eu acho que nem era Não era, porra, nada Mentira Eu me inspirei A Gabi Catuso foi uma das minhas inspirações Pra virar streamer Gabi Catuso Sassá Celbinho Aquele Vespa Assassina Qual é o nome dele mesmo? Ainda Vespa? Qual é o nome da Vespa? Calango Baltar já humilhou meu português Eu tenho que ser humilhado Porque eu sou burro Casimito Baltar Peripraib, porra Eu tenho que ser humilhado